Ora, boa noite a todos, a alguns mais uma vez, os que já vi, mas a todos os outros também. Bem, estes encontros semanais, bastante interessantes e educativos, sofreram hoje uma volta de 180 graus. O seu mentor, criador e anfitrião, o seu convidado, e será sobre ele, João Ribeiro, que falaremos hoje. Sinto-me muito honrado por ter sido convidado para dirigir o debate de hoje, porque tenho grande respeito e estima pelo João Ribeiro como homem, fotógrafo e professor. Não me considero entrevistador, como anunciado, mas simplesmente o porta-voz dos participantes que têm vindo a colocar as suas perguntas por escrito. Contudo, quem desejar fazer alguma pergunta relevante sobre qualquer resposta que o João Ribeiro nos dê, está à vontade para fazê-lo. Mas vamos ao que interessa. Boa noite, João, mais uma vez. Boa noite, Zé Garras. Boa noite a todos. Pode responder, desde já, a várias perguntas que foram feitas, dizendo-nos quem é João Ribeiro, a pessoa onde e quando nasceste e que fizeste na tua vida fora da fotografia? Bom, isso é um bocadinho complicada, essa pergunta. Eu vou explicar porquê. Primeiro, ora bem, nasci em Lisboa, muito cedo rumei ao Algarve, com seis anos, vim para o Algarve. Estudei no Algarve, em Tavira, foi lá que fiz a minha escola. Com 17 anos, tomei a liberdade de pegar na mochila e arrumar à Força Aérea. Aí na Força Aérea foi onde eu recebi uma série de valores, que ainda hoje trago comigo. Depois da Força Aérea surgiram outros trabalhos, portanto, ainda estive na Força Aérea cerca de seis anos. Depois, quando saí, fiz tudo um pouco, desde chefiar a faturação do recheio, vendedor de máquinas, tratores, piscinas, jacuzzis, spas. Depois, voltei a trabalhar naquilo que era a minha especialidade, ou seja, o armamento. Tive a oportunidade de trabalhar como mecânico e a gerenciar uma loja, neste caso uma espingardaria e uma oficina. E, entretanto, depois acabei por ir para bombeiro. Portanto, já fiz tudo um pouco, como podem ver. Fui para bombeiro, fiz os meus estudos de bombeiro profissional na Inglaterra e depois trabalhei no aeroporto de Faro. Quando também estive por lá cinco anos e depois de trabalhar no aeroporto de Faro, foi quando tive a oportunidade de vir trabalhar para Portimão e para a Escola Profissional Gilianos, onde ainda me encontro até hoje. Ok. Portanto, um homem cheio de experiências de vida, já fez muita coisa, coisas mais diversas. Portanto, há uma experiência de vida que talvez seja isso que faça o João Ribeiro ser a pessoa multifacetada que eu conheço. E agora vamos ao tema que nos traz aqui todas as semanas, que é a fotografia. Quando é que tiveste o primeiro contacto com a fotografia? Recordas-te? Recordo-me, a fotografia sempre esteve presente na minha vida, porque para já os meus pais sempre gostaram de tirar fotografias. O meu tio, o irmão da minha mãe, também sempre foi um apaixonado pela fotografia. Então, desde muito pequeno, que fui habituado a ver máquinas a reflexo lá por casa, a ver os álbuns de família, todos. Portanto, nós conseguimos ainda hoje ver a história da família através dos álbuns, porque realmente foi um cuidado que os meus pais tiveram em manter sempre todo o percurso fotografado, impresso e colocado em álbuns para que nós pudéssemos ver. Muitas vezes, a seguir aos jantares, aquilo que nós fazíamos era ir buscar os álbuns e procurar essas mesmas recordações e sabermos como é que nós éramos. Também já, isso já vinha dos meus avós, portanto, eu também tenho, ainda hoje tenho fotografias e conheço os meus bisavós e tetraavós ou trisavós, porque realmente essas fotografias existem. Posso-te dizer que a fotografia mais antiga que eu tenho é de 1896. e são dos meus trisavós, portanto, isso aí sempre me apaixonou, ter essas imagens impressas, sempre foi uma coisa que me apaixonou e isso depois fez com que a fotografia, mais tarde, não muito mais tarde, porque eu ingressei na fotografia com 15 anos... Quando é que pegaste numa máquina pela primeira vez? Foi aos 15 anos. Pela primeira vez foi antes, portanto, já pegava nas máquinas e fotografava com elas, mas aos 15 anos tive a necessidade de pedir aos meus pais para me comprarem uma máquina Reflex para que eu pudesse ter uma coisa minha e levar aquilo um bocadinho mais a sério. Portanto, aos 15 anos foi quando eu realmente tive a minha primeira máquina Reflex, que ainda hoje a tenho, uma Canon 3000, e então foi aos 15 anos que eu a adquiri. Ok. E foi nessa altura que tu pensaste em ser um fotógrafo profissional ou isso aconteceu mais tarde? Não. Ser fotógrafo profissional aconteceu muito mais tarde. Eu sempre, e aliás, ainda hoje, apesar de te levar profissionalmente na minha vida como fotógrafo e como professor de fotografia, sempre me considero um amador na fotografia porque considero que o amador é aquele que ama aquela arte e sempre me considerei um amador e ainda hoje prefiro ser, prefiro me considerar um amador do que propriamente um profissional. Porque sermos profissionais de qualquer coisa acarreta sempre muito mais responsabilidade e então, ainda hoje, considero-me um amador e gosto de fazer as coisas por paixão e não por obrigação, digamos assim. Então, na tua opinião, quando é que o amadorismo dá lugar ao profissionalismo na fotografia? Ou, ainda punho de outra maneira, há muitos amadores que pensam que são profissionais, a tentar ser profissionais só porque ganham algum dinheiro com alguma fotografia que vendem e há profissionais que continuam a ser não amadores, mas amantes da fotografia e fotografam porque gostam e não pelo dinheiro. Explica-me lá esta situação que eu não entendo. Isso é uma questão interessante. Bem, eu acho, na minha opinião, acho que uma pessoa é profissional de qualquer coisa quando o seu rendimento advém do seu trabalho. Neste caso, um profissional da fotografia deve ser profissional quando o dinheiro que é o seu sustento mensal, digamos assim, vem pela fotografia. É claro que nós temos muitos profissionais de outras coisas que, ao fim de semana, são fotógrafos e recebem dinheiro por isso. Não considero que sejam profissionais da fotografia, por muito boas fotografias que possam fazer e por muito bom trabalho que possam fazer, não os considero profissionais exatamente porque não é o seu rendimento principal ser aquele. A pessoa pode ser médica, advogado e, ao fim de semana, poder fazer uns trabalhos de fotografia e receber um extra com isso, mas não é por aí que seja um profissional da fotografia. O conselho que eu dou é que considerem-se sempre amadores porque vocês nunca vão perder a paixão, neste caso, pela fotografia. Ainda hoje eu prefiro me considerar um amador por isso mesmo, que é pela paixão e pelo amor que faço fotografia e não por dinheiro. Aliás, muitas vezes, até alguns trabalhos ou algumas das coisas que nós fazemos na área da fotografia podem não ter, digamos, um valor monetário suficiente para o nosso estente, mas, no entanto, conheço muitos, e eu se calhar sou um deles, que continuo a fazer alguns desses trabalhos porque realmente os fazemos com paixão e com amor pela fotografia e não com o intuito apenas de podermos ganhar algum dinheiro com isso. Ok, portanto, o amor à fotografia é o mais importante, é isso? Eu acho que sim. É aquilo que distingue o artista dos outros. Aí já entramos noutra área, a área do artista. É assim, eu, por acaso, este ano participei num debate em Espanha em que se falou muito sobre os artistas. E houve uma, quando foi da minha intervenção, aquilo que eu disse foi que eu não me considerava um artista. Eu prefiro que sejam os outros a me considerar um artista. Eu continuo-me a considerar um fotógrafo, seja amador, seja profissional, depende dos trabalhos que faça, mas não me considero um artista, embora algumas das coisas que faça, as gosto de considerar como arte. Então, quem faz arte é artista, pronto. Mas vamos continuar. Outra das tuas grandes virtudes é seres muito modesto. O que é que consideras mais importante para ser um bom fotógrafo e quais são as maiores dificuldades de um fotógrafo em início de carreira? Bom, as dificuldades do fotógrafo em início de carreira dependem também um bocadinho das áreas por onde o fotógrafo decide enverdar. É claro que se formos, por exemplo, para a área do retrato e da moda e aquelas fotografias que a gente vê das grávidas e de, pronto, na base do retrato, a grande dificuldade é conseguir arranjar alguns trabalhos pagos. O início do fotógrafo, o fotógrafo quando começa, já sabe que muitos e, se calhar, grande parte dos primeiros trabalhos que fará serão os trabalhos por foto, ou tempo por foto, como lhe querem chamar, ou seja, trocar as fotos pelo respetivo trabalho de modo a ir criando algum portfólio para depois, porque isto quando nós trabalhamos em fotografia, o nosso currículo de apresentação é sempre um portfólio e então, se calhar, a grande dificuldade no início de uma carreira de fotógrafo é nós conseguirmos um bom portfólio para conseguirmos cada vez melhores trabalhos e trabalhos mais bem pagos. Será essa a grande dificuldade do fotógrafo. Ok, como dizes, depende dos tipos de fotografia que se fazem e já lá vamos falar nesses tipos de fotografia. Eu gostaria de saber o que é que tu achas, como professor de fotografia também, qual é o valor que tem um bom curso de fotografia para um fotógrafo em início de carreira? Bom, vamos chamar a formação. A formação da fotografia é fundamental. Seja uma formação autodidata, seja a escolha de uma formação através de cursos que se possa tirar. Mas isso é fundamental, essa formação é fundamental para que se possa adquirir o conhecimento e a técnica para se conseguir enverdar pela, neste caso, pela fotografia. É claro que não é só isso que depois fará o fotógrafo. À parte da formação, também tem um bocadinho de vocação, é um bocadinho como a religião, né? Os padres ou os bombeiros, portanto, tem que haver um bocadinho de vocação, porque é na vocação que está a sensibilidade do fotógrafo e isso depois vai-se refletir nas imagens que o fotógrafo vai fazer. Mas a base de tudo isso é, sem dúvida, a formação, escolher boas formações, fazer-se rodear de bons cursos, às vezes cursos lá fora, muitas vezes nós aqui em Portugal e principalmente no Algarve temos dificuldade em arranjar cursos que sejam... não é que sejam bons, os cursos são bons, mas às vezes são um bocadinho limitados em termos de conhecimento. Porquê que eu digo isto? Porque vê-se muito, vê-se muito na parte da formação da fotografia, a iniciação à fotografia. Eu penso que se calhar é das coisas mais fáceis de encontrar, serão os tais workshops ou cursos relacionados com a iniciação à fotografia. Quando o fotógrafo, neste caso, já está um bocadinho mais familiarizado com os princípios da fotografia, e depois vai tentar adquirir conhecimentos um bocadinho mais aprofundados, a oferta de formação acaba. Principalmente nós aqui no Algarve temos muito esse problema. A nossa formação, ou a formação dos fotógrafos, acaba por ser um bocadinho limitada. E aí o meu conselho é a procurar formações fora. Muitas vezes teremos que procurar cursos cursos nos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, são onde nós temos, se calhar, as melhores universidades do mundo para adquirir conhecimento de fotografia, e procurarmos essas universidades para que possamos fazer, nem que seja por e-learning, esses mesmos cursos, e para que possamos aprofundar os nossos conhecimentos. portanto, tem que haver uma vontade muito grande do fotógrafo na busca da formação, e isso é fundamental. Aliás, é fundamental na fotografia, é fundamental em qualquer área, mas sobretudo na fotografia é importante que nós consigamos formação para que nos dê o conhecimento suficiente e aprofundado para que nós consigamos ir um bocadinho mais além daquilo que nos ensinam nos tais workshops, o workshop de iniciação à fotografia. Muito bem. Eu digo mais uma vez que quem quiser interferir, faça favor, está à vontade, liguem os vossos micos e façam as perguntas que quiserem. Entretanto, uma pergunta que alguém fez aqui é que tipo de preparação fazes antes de fotografar? E uma outra que está relacionada e, portanto, eu faço as duas ao mesmo tempo é que tipo de equipamentos usas? Portanto, que tipo de preparação fazes antes de fotografar e que tipo de equipamentos usas? Bom, olha, aí vamos um bocadinho àquilo que eu falei há pouco, depende também das áreas que a gente vamos fazer. por exemplo, se eu for fotografar paisagens para a Serra de Monchique, se calhar uma semana antes, faça umas caminhadas para poder aguentar o subir e o descer daqueles serros. Mas não é só isso. A preparação tem muito a ver com a parte... Eu penso que essa pergunta poderá ter a ver com a parte criativa. E aí depende daquilo que nós vamos fotografar. Por exemplo, se nós vamos fazer uma sessão de solteiros ou uma sessão de noivos ou se vamos fazer uma sessão de grávidas, essa preparação tem muito a ver com a parte criativa. Onde é que vamos fotografar? Como é que vamos fotografar? Em que condições de luz nós vamos fotografar? Que tipo de adereços é que nós temos que preparar para que possamos atingir o nosso objetivo e isso é importante. Se for nas paisagens, pois aí a preparação tem a ver com muitas vezes a procura de imagens daqueles locais não só para não estarmos a fotografar o mesmo, para não ser mais do mesmo, mas também a busca de se calhar algumas inspirações para determinado lugar. Já se for, por exemplo, na fotografia macro a preparação tem a ver com a parte material, mais material do que criativa, a parte criativa aquilo vai nascer na hora de fazer as fotografias, mas a preparação em termos de material é muitíssimo importante, portanto, verificar os flash que têm pilhas, preparar a fazer as pré-focagens, levar equipamento, levo os tubos, levo lentes macro, faço umas combinações, como é que vou fazer? E isso depois leva à segunda parte da pergunta que tem a ver com o equipamento. Ora bem, eu já fui um fotógrafo digamos fiel à marca, ou seja, muitos anos, aliás, quase toda a minha vida de fotógrafo ou de apaixonado pela fotografia, fotografei com o Canon, depois a certa altura da minha vida conheci a Fujifilm, comecei a fotografar com a Fujifilm e hoje em dia posso dizer que fotografe com qualquer coisa e eu vou-te explicar porquê. Aliás, tu sabes que eu sou um grande apaixonado da fotografia analógica e então fotografe com qualquer máquina, com qualquer marca, desde Mamias, Rolleiflex, Canons, Nikons, tenho tudo um pouco. Na parte digital também gosto de fotografar com tudo um pouco, seja com a Fujifilm, seja com a Canon, por exemplo, ainda hoje em dia se eu tiver um trabalho para fazer ou nos meus trabalhos gosto sempre de levar os dois equipamentos, portanto, a Fujifilm e a Canon com objetivas diferentes, tem muito a ver com o ambiente que eu vou fotografar, qualquer uma das máquinas e qualquer uma das marcas elas são intuitivas, mais a Fujifilm é mais intuitiva, é mais parecida ao analógico, às máquinas analógicas do que a própria Fujifilm, desculpa, do que a própria Canon, mas em termos de equipamento gosto de levar quase tudo o que tenho na parte digital, na parte analógica também levo sempre dois ou três modelos diferentes, às vezes tem a ver com a parte do formato, levo médio formato, levo levo as 35 milímetros, levo distâncias especais diferentes, gosto de variar, de experimentar, portanto, em termos de equipamento não sou não sou muito tecnicista, ou seja, não discuto marcas, não discuto máquinas, não discuto objetivos, também não sou um comprador compulsivo de modelos, ou seja, tenho agora um modelo, daqui a seis meses vai sair outro, vou vender este para comprar o outro, porque tem umas coisinhas melhores, quem me conhece sabe que eu não sou um comprador compulsivo de equipamento, compro o equipamento realmente quando me faz falta, tento saber quando me faz falta, tento saber no mercado o que é que há de equipamento disponível e que me garanta um bom trabalho, mas de resto tenho tudo um pouco, tenho trabalho com full frame e trabalho com câmeras crop, tenho objetivas de zoom, tenho objetivas prime, as fixas, portanto, o equipamento para mim também é um bocadinho sensorial, ou seja, depende-se do trabalho que vou fazer, daquilo que eu quero fazer e aí escolho um bocadinho por intuição como é que vai ser, começo a imaginar as distâncias focais, o trabalho que consigo, conheço muito bem o equipamento todo que tenho e então permito variar e ver mais ou menos o que é que eu dentro de determinado equipamento, o que é que eu vou precisar para aquele determinado trabalho. Ok, e aí vem mais uma pergunta que é se também fotografas com smartphone? Bom, se eu fotografo com smartphone, é assim, não sou, não sou um adepto do smartphone para a fotografia. Não é que os smartphones hoje em dia não façam também boas fotografias, profissionalmente desconheço quem trabalha com smartphone, se calhar o smartphone é bastante prático, é bastante prático para para o dia-a-dia, se calhar alguma imagem que a gente viu e sacamos do telefone e fotografamos, mas não sou grande adepto, aliás, de todas as minhas fotografias não tenho, sou capaz de não ter nenhuma fotografia que diga, às vezes posso ter registro de determinado sítio que depois quero lá voltar com o equipamento fotográfico para o fazer, mas fazer uma imagem, construir uma imagem com o smartphone, não, não o faço. Sabes que agora para dar um bocadinho de piada, a ver se a gente está um bocadinho de piada, é isto que está muito sério, sabes que eu quando vejo os smartphones lembro-me, tu não que és muito jovem, mas aqueles jovens, menos jovens, os da minha idade, lembram-se dos anos 60, quando apareceu o James Bond, os italianos fizeram uma comédia com um espião também, que era o agente Flint, e o agente Flint tinha um isqueiro que tinha 29 aplicações e também servia para acender os cigarros, eu hoje quando vejo os telemóveis, os smartphones fazem-me lembrar do isqueiro do Flint, fazem uma série de coisas e também servem para a gente receber e fazer chamadas, portanto, é isto. Nós já sabemos que tu gostas muito do analógico, gosto, mas também fazes digital, portanto, no analógico és um homem do preto e branco, portanto, fazendo a câmera escura e procurando novas maneiras de fazer uma fotografia que é antiga, que é o preto e branco. Como é que tu fazes em câmera escura? Ora bem, o analógico. Bom, primeiramente, o preto e branco é uma das coisas que o fascina. Construir uma imagem em preto e branco e poder imaginar a imagem com os claros e os pretos e as sombras e as altas luzes, isso tudo é fascinante. Depois, porque em termos de laboratório é muito mais fácil nós em casa podermos fazer a revelação dos negativos, a ampliação dos negativos e termos logo as fotografias, ou seja, todo aquele processo de a parte criativa, de fotografarmos e chegarmos a casa e podermos ir para a casa de banho, ligar a luz vermelha, selar a porta, fazer a revelação do voo e depois proceder a uma ou duas ampliações daquilo que foi feito, ou seja, isto é um processo demoroso, estamos a falar aqui se calhar cinco, seis horas a trabalhar para conseguir ali um resultado final, mas o que é certo é que isto é fascinante, é um trabalho inteiramente manual que dá muito gozo de fazer, então a fotografia analógica para mim dá-me gozo, eu comecei na fotografia analógica, mas só muito mais tarde é que tive a oportunidade de fazer formação na parte do laboratório, formação na parte da revelação e portanto só mais tarde é que tive o contacto direto com a parte do laboratório e do processo de revelação fotográfica. Quando eu comecei a fotografar, sempre fotografei em rolo, a cores, mandava fazer a revelação no fotógrafo, é claro que isso custava uma pipa de massa, tínhamos que andar sempre a juntar uns trocos para poder fazer as revelações e hoje em dia as coisas estão muito mais simples, nós em casa podemos fazer a nossa revelação a preto e branco, podemos ver logo o resultado, podemos fazer a ampliação ou não, vamos supor que a gente faz a revelação do rolo, mas aquilo que nós queremos é um resultado mais momentâneo, mais instantâneo e utilizamos um scanner e temos logo as fotografias digitalizadas e podemos partilhar logo as fotografias com os amigos, mas todo esse processo mesmo com a parte da digitalização, todo esse processo é muito engraçado de se fazer, dá muito gozo e nós chegamos ao final do dia bastante realizados connosco, porque foi um processo que foi todo nosso, ou seja, nós não precisamos de alguém para fazer seja ocupado por nós, o processo é todo feito por nós e isso é uma coisa que não tem preço. sim senhor, muito bem, mas no digital que é aquilo que a maior parte das pessoas hoje utilizam, principalmente quem tem famílias grandes ainda pode estar ali a ocupar a casa de banho durante 5 ou 6 horas e deixar o resto do pessoal todo até aqui bater à porta dos vizinhos, não é? Então, para quem usa digital, que tipo, quais, o software ou quais são os softwares que tu utilizas no digital? Em termos de processamento dos ficheiros? Sim, em termos de processamento e de edição da fotografia. Pronto, eu sou um adepto da Adobe, portanto, utilizo, há muitos anos que utilizo o Lightroom, antigamente usava o Brids, depois passei a usar o Lightroom e, para algumas situações, o Photoshop. não sou grande adepto da manipulação, embora, de vez em quando, gosto de, mais pela minha, manipular um bocadinho, mais pela minha profissão, porque depois, posso-te falar um bocadinho sobre isso, mais pela minha profissão, de vez em quando, gosto de treinar a manipulação, tirar daqui, pôr além, mudar um céu e tal, mas também o faço no laboratório, quer dizer, aquilo que faço no Photoshop, de vez em quando, também me dá gozo no laboratório, fazer sobreposições de negativos, cortar um céu, colocar outro céu, pôr aqui uma lua, pôr ali umas nuvens, e etc. Portanto, aliás, essa manipulação sempre foi feita na câmara escura. Sim, 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 exatamente. Sempre foi feito, não é? Exatamente. Com as máscaras, com as máscaras, as próprias ferramentas do Photoshop têm essa analogia, se a gente for ver, as ferramentas do Photoshop têm a analogia à parte analógica e ao laboratório. Muito bem. Outra pergunta que tenho aqui é qual é o tipo de fotografia, qual é o campo da fotografia, tu fazes fotografias de vários géneros, estás em vários géneros, qual é aquele de que mais gostas ou que te sentes mais à vontade? É a pergunta. Bom, há, há se calhar aqui dois ou três, dois ou três, duas ou três categorias de fotografia que eu gosto, que me dá prazer fotografar. A primeira delas é sem dúvida a fotografia de rua. Há pouco até parece que estava para aqui uma uma pergunta sobre a fotografia da rua, o que é que me atrai na fotografia da rua. Portanto, a fotografia da rua é daquele tipo de fotografia que para mim está em primeiro lugar. Gosto de fazer, dá-me gozo, dá-me gozo embranhar-me nas cidades e no meio das pessoas e procurar sítios e ficar à espera de sítios para poder fazer aquele tipo de imagem. Isso tem um gosto enorme e isso depois deu o resultado ao livro. Em segundo lugar, a fotografia de paisagens. Gosto muito da fotografia de paisagens. Gosto de estar na natureza, gosto de estar em sítios urbanos abandonados, de me sentir livre e calmo para poder ter o meu processo criativo, para poder fazer as minhas fotos com tempo, coisa que, por exemplo, na fotografia de rua não temos muito tempo, ou seja, embora a gente tenha tempo para fazer a fotografia de rua, mas na fotografia de rua nós temos que pensar rápido e às vezes temos que antecipar o que vai acontecer para podermos fazer o clipe. Já na fotografia de paisagens nós antecipamos, por exemplo, a meteorologia, os locais onde vamos fotografar, como é que vamos fotografar e essa parte técnica toda, aí nós sentimos num espaço aberto e livre. A terceira, também me dá muito gozo fazer, tem a ver com a fotografia macro, no terreno, gosto de sempre precisar isto, macro no terreno, gosto de ir para o campo na primavera, gosto de andar atrás das abelhinhas, das borboletas, fotografar as aranhas no interior das flores, portanto, gosto dessas, gosto desses desafios, a fotografia macro, para mim, é muito importante na minha vida, porque me ajuda a superar, a superar desafios, a ser uma pessoa mais calma, mais serena, por isso mesmo, porque temos que estar naquela, naquela espera e com aquela paciência toda, para podermos atingir o nosso objetivo. e depois, em quarto lugar, aparece então a fotografia de pessoas, o retrato, a fotografia em estúdio, todo esse tipo de serviços para fotografar pessoas, o que acontece é que muitas vezes esse tipo de serviços é isso mesmo, são serviços, e se calhar por isso é que não me apaixona tanto, porque não tenho a mesma liberdade que tenho nos outros tipos de fotografia, a mesma liberdade às vezes criativa, porque estamos a lidar com alguém que já traz uma ideia pré-concebida, embora aceite muitas vezes a nossa sugestão, mas a liberdade que nós temos a fazer fotografia de rua, paisagens e a fotografia macro é completamente diferente de fotografarmos as pessoas. Ok, como alguém me disse uma vez, quando se fotografa alguém há três visões, há um modo como a pessoa, um aspecto da pessoa, como o fotógrafo vê e como a pessoa se vê. Parabéns. E que de um modo geral nunca coincidem as visões. Sentes isso? Mas é isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo que acontece. Ok. E portanto, com esses teus gostos em fotografia, os campos em que mais gostas, acabas por ter publicado dois livros, um está publicado e é a fotografia da rua e está o outro pronto a sair que é de paisagem urbana, é isso? Não. E aquele de Tavira? Sim, esse já está, o livro Tavira por um agorreiro. Ah, já está. Já está. Mas eu não tenho ainda, não sabia. Este foi o primeiro, este foi o primeiro livro, não tens porque foi um livro que vos botou mas nós estamos já a trabalhar para ver se durante o mês de agosto se fazemos, se mandamos fazer mais mais uma edição. Depois, esse, o livro Tavira por um agorreiro é um livro de fotografia externo-opeica que eu fiz em coautoria com o José Ramírez, o Pepe, que é um dos meus companheiros de fotografia. Depois, fiz o livro Street Photography que é um livro inteiramente de fotografia da rua e que já tenho estado a trabalhar numa segunda edição mais virada para o para a prática da fotografia da rua. Ou seja, este primeiro livro é um livro de fotografias e eu queria e estou a trabalhar nisso para que o próximo livro seja uma espécie de manual prático para o fotógrafo da rua. Mas deixa-me salientar que apesar destes dois livros e aproveitando que está aqui a Urgelia e eu queria lhe fazer este carinho eu participei com um enorme orgulho no livro da Urgelia que tenho aqui na minha mão um livro de poesia que ela e o João o João Andrade amavelmente me me convidaram para fazer a capa do livro portanto a foto a foto do livro e a própria capa em si do livro foi também uma construção minha e portanto também me deixa muito satisfeito ter participado nesta edição mas deixa-me dizer também que a nossa associação também já editou um livro há muitos anos que se chamava Fotografar o Provérbio que é um livro que nós fizemos em parceria com a associação de paralelologia estás a arriscar o ecrã da associação o Garras está a treinar os desenhos que nós fizemos em parceria com a associação de paralelologia portanto dos Provérbios a associação nacional que tem sede dentro da Vira e esse também foi um livro que me deu muito orgulho de participar porque tive todos os companheiros da associação a participar a fundo nisso e a ilustrarem um provérbio e esse livro também está muito bem construído muito giro é muito muito didático e é um livro que deveria estar em todas as bibliotecas das nossas escolas a nível nacional Ok parabéns à Orgelia também Obrigada João vem aqui a propósito uma pergunta que é como é que aconteceu contigo quais foram os trâmites que seguiste na criação e publicação dos teus livros Ora bem o livro que eu fiz com o Pepe foi um livro inteiramente construído por a gente os dois mesmo a parte gráfica a forma a escolha do papel o formato do livro foi tudo feito por nós os dois já quando foi a parte da edição do livro de fotografia da rua eu recebi um convite da editora da Alma Lusa para fazer a edição de um livro e deram-me a escolher dois temas porque já conheciam o meu trabalho e deram-me a escolher o tema de fotografia de paisagens ou o tema de fotografia da rua e acabámos em conjunto por escolher o tema da fotografia da rua a escolha das imagens não foi fácil ou seja eu agarrei em mil e oitocentas imagens mais ou menos e já estava já estava cansado de ver de ver tanta imagem então peguei em mil e oitocentas das que escolhi porque como deves imaginar tenho bastantes agarrei em mil e oitocentas e disse à editora epá para mim todas estas fotografias poderiam constar no livro e eles fizeram uma seleção de duzentas e oitenta e colocaram no livro e depois até escolheram quatro tragos que eu fiz na rua que saem um bocadinho fora da fotografia da rua mas nós quisemos incluir nas páginas centrais do livro quatro tragos porque os retratos já tinham sido publicados com a história do retratado portanto são quatro personagens da cidade da Vira que eu fotografei conversei portanto são saem um bocadinho fora da fotografia da rua por isso mesmo porque são retratos consentidos e eu guardei a história dessas pessoas e quis imortalizá-las no livro inclusive uma das pessoas retratadas e a capa do livro a pessoa que está na capa do livro já faleceu e portanto ficou aqui a homenagem a ele no meu livro portanto o processo de criação do livro passou muito pela parte da editora eles é que escolheram deram-me a escolher o formato o formato 30x30 e depois a partir daí a parte da paginação do prefácio que eu entreguei ao amigo Jorge Teles o prefácio e depois a partir daí tudo isso foi foi escolhido pela pela própria editora e depois foi esperar que o livro saísse e que o livro se vendesse a primeira edição desgotou logo e a segunda edição ainda temos à volta de 8 ou 9 exemplares em casa ok vamos mudar um bocadinho de assunto estamos aqui a um outro campo ainda na fotografia mas diferente tu foste fundador e és o presidente da direcção da ANAF ora bem como é que tu vês num país que de facto é pouco associativista o associativismo na fotografia em Portugal bom isto dava para a gente ter uma conversa só sobre o associativismo a gente depois tem só os dois eu em 2011 deu-me assim uma daquelas loucuras depois de de ter estado no carnaval a fotografar o carnaval dos miúdos comecei a ver muitos amigos também eles a fotografarem e então surgiu uma ideia de epá porque é que a gente não se juntava todos e começávamos a fazer aí uns passeios por Carolice íamos fotografar a cidade íamos fotografar o campo a serra temos muita coisa no conceito da Vira para fazer fotografias e criei um grupo no facebook que ainda hoje existe criei um grupo no facebook com esse intuito de juntar as pessoas para podermos fotografar só que rapidamente rapidamente isso teve um impacto muito grande as pessoas começaram-se a juntar nós começámos a fazer os passeios e depois começaram a surgir vontades ou seja e uma das vontades era porque não a gente formar uma associação de fotógrafos uma associação legal registada e que pudesse contribuir para o conselho pronto e assim fizemos juntámos o princípio não foi fácil como tudo na vida o princípio não é fácil primeiro juntámos a outra associação que nada tinha a ver com fotografia depois juntámos a outra associação para podermos ter um espaço onde a gente se pudesse reunir depois acabámos por sair desse espaço e a própria junta de freguesia acolheu-nos e deu-nos um espaço para a gente ficar e depois mais tarde cerca de dois anos a própria Câmara de Tavira acabou por nos dar um espaço que ainda hoje temos para que nós fizéssemos a nossa atividade no meio disto tudo deixa-me fazer aqui um à parte que tem a ver com a parte do associativismo não é fácil nós juntarmos pessoas numa associação eu posso-me considerar um felizardo porque sempre me rodeei de boas pessoas a Urgélia a Cláudia o Zé o Zé Rosa a Cristia foram-se sempre pessoas que tiveram desde a primeira hora e que aturaram todas as minhas ideias às vezes ideias desparatadas e malucas e que pareciam descabidas e conseguimos levar para a frente portanto isto não é um trabalho meu é um trabalho de uma equipa neste caso de várias equipas que se foram moldando e que uns foram saindo outros foram entrando mas todas elas foram importantes para a construção daquilo que é hoje a associação de fotógrafos do Algaro da NAFA que tem sede em Tavira e que tem um enorme currículo em oito anos tem um enorme currículo de atividades e de desde a parte dos convívios desde a parte da formação desde a parte das próprias tratúlias que nós sempre teimámos que havíamos de fazer todas as terças-feiras e que contra toda a gente que dizia isso não é possível porque os temas vão-se acabar e vocês vão ficar sem temas para fazerem as tratúlias e nós sempre fomos contra isso e dissemos não nós vamos fazer e vamos avante e até hoje temos conseguido fazer é claro que às vezes há semanas onde a gente não consegue ter atividade não porque não haja temas mas porque o trabalho de uns e o trabalho de outros não deixa que essa atividade se realize mas de resto temos conseguido dar a volta por cima e temos mostrado que é possível se houver empenho um grande um grande grau de voluntariado que é isso que é preciso numa associação voluntariado hoje em dia as pessoas não têm hoje em dia isto é já existe há muito tempo mas é muito difícil as pessoas terem um sacrifício porque é preciso um sacrifício ser voluntário e o ser voluntário é muitas vezes trabalhar para não termos nada em troca sem ser o agradecimento no final de que a atividade correu bem ou até mesmo o reconhecimento próprio de que fizemos um bom trabalho e portanto eu em nome desta equipa enorme que tem contribuído para a atividade da associação estamos muito orgulhosos pelo trabalho feito queremos continuar a construir este mesmo trabalho e a melhorá-lo é claro que agora com esta história dos covid e dos confinamentos as coisas mudaram um bocadinho mas soubemos muito rapidamente e friso muito rapidamente dar a volta à situação e continuar com a nossa atividade todas as terças-feiras e portanto isto que nós temos feito destas conversas online das tertúlias online vem dessa mesma atividade que nós fazíamos presencial e portanto nós só podemos estar muito orgulhosos de todo o trabalho que temos feito porque olhando para trás nestes últimos oito anos nós fizemos muito mas muito em prol do município em prol de outros municípios trabalhamos bastante e temos trabalhado bastante para que a nossa atividade e que consigamos levar a fotografia a muita gente nós temos trabalhado com crianças temos trabalhado temos feito aquelas atividades de verão quando as crianças não têm escola nós tomávamos conta de grupos de crianças e fazíamos atividades fotográficas com elas nós já fizemos atividades nos lares dos idosos já levámos a fotografia aos idosos que estão confinados nos lares já os tirámos dos próprios lares para fazer passeios fotográficos o que era considerado uma coisa impensável mas com muito esforço e dedicação isso foi feito levámos a fotografia às escolas aos infantários pronto nós temos nós sempre tivemos um lema desde que a associação foi 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 construída sempre tivemos um lema que era a partilha portanto partilharmos partilharmos a fotografia partilharmos aquilo que nós sabemos partilharmos aquilo que nós temos para poder dar sentarmos à espera de nada em troca e hoje em dia ainda continuamos a fazer isso a partilhar e é isso que nos move temos feito muitas muitas parcerias temos participado em muitas atividades também temos aqui presente a tela Leão que tem feito um esforço a nível cultural na cidade da vida que é impagável e tem levado o nome de Fernando Pessoa e Álvaro de Campos a todo o lado e nós orgulhosamente temos estado ao lado da tela e ao lado das atividades que a tela tem feito todos os anos ela junta 50 e tal associações em prol daquilo que é os anos da festa do Álvaro de Campos e com inúmeras atividades de música ao teatro à poesia à fotografia e isso todas essas parcerias todas essas atividades que nós temos feito enquanto associação a mim deixam-me muito orgulhoso a toda a equipa que eu represento nós fazemos as coisas com afim com orgulho com muita dedicação e só temos a agradecer tudo aquilo que depois nos dão em troca porque é bom deixa-nos bastante satisfeitos deixa-nos com o dever cumprido e é isso que é importante caminharmos sempre com um objetivo e chegarmos ao fim desse objetivo e termos o dever cumprido penso que respondi à tua questão queres é que ligar o micro sem querer responder diretamente tiveste inúmero de político eu gosto muito quando tu te pões com essas de político mas eu que não sou nada político vou tentar traduzir isso tudo que tu disseste numa frase de discípulos as associações qualquer associação só funciona com três ou quatro carolas que se dão de corpo e alma porque todos os outros são associados mas não a fazer nada para bem é isto resumidamente resumidamente vocês são aí quatro ou cinco carolas que levam isso que é normal nas associações infelizmente em Portugal funciona assim são aqueles quatro aqueles que entram na direção que tomem conta disto e os outros todos nem lá vão às assembleias gerais quanto mais a não ser que apareça dinheiro com fartura e nessa altura aparece logo uma lista a candidatar-se há pois há pois mas isso é outra história ok depois disto tudo vamos virar aqui mais um bocadinho que há aqui uma outra fase tua que eu conheço conheço mais ou menos para não dizer bem e que tu viraste a professor viraste ao ensino na fotografia portanto tu que gostas muito de fotografia que gostas de ensinar fotografia foste acabar por entrar numa escola na escola profissional gilianos como professor de fotografia conta-me lá a tua experiência como professor que eu sei que tu não és o professor clássico tu és o professor que é um um colega e um amigo dos alunos portanto vocês conseguem acamaradar como é pá como se fosses um colega deles mas ao mesmo tempo mantendo o respeito como professor conta-me lá qual é essa tua experiência como professor bom primeiramente como formador eu cresci cresci como formador na própria associação nós nós na associação desde o início que tínhamos esse objetivo que era dar formação e levar a fotografia e levar a fotografia às pessoas e aí como como formador tive a oportunidade de dar formações na própria associação no IFP em Faro nas escolas e tudo isso me fez ganhar um gosto muito grande por ensinar por explicar aquilo que é a fotografia e as vantagens os objetivos e aquilo que nós conseguimos atingir com a fotografia depois um dia houve uma amiga minha que me liga e que me diz assim estão a pedir professores de fotografia para Portimão para a escola profissional de gilianos eu primeiramente disse mas eu não sou professor de fotografia sou formador ele não interessa vai lá vai ver o que é que se passa e vim vim e tive o gosto enorme de conhecer uma pessoa fantástica que ainda hoje não há adjetivo que a possam classificar bem lá no alto e essa pessoa chama-se Ana Ferreira que juntamente com a diretora da escola com a diretora Carla se sentaram a uma mesa puseram-me em cima da mesa uns papéis com vinte e tal disciplinas de fotografia e me disseram assim você tem capacidade para dar estas disciplinas e eu olhei para elas vi os títulos das disciplinas e disse sim tenho e ela disse muito bem começa a segunda-feira portanto basicamente foi isto e eu na segunda-feira a seguir apresento-me na escola profissional de gilianos de Portimão para dar aulas a miúdos do ensino preparatório mais tarde passei para o secundário mas do ensino preparatório portanto sétimo oitavo e nono que eram terríveis e que já já tinham entre aspas conseguido fazer com que dois professores tivessem desistido de dar aulas e eu caí ali um bocadinho de paraquedas e onde é que eu me agarrei agarrei-me aos valores que eu trouxe da Força Aérea e agarrei-me à minha experiência de vida e tentei e ainda hoje faço isso que é passar para eles primeiro antes da fotografia passar para eles os valores que me foram ensinados o respeito a amizade sobretudo a amizade e o respeito portanto passar isso para eles e depois conseguir fazer com que eles entendam a fotografia e principalmente que gostem da fotografia tu há pouco falavas de ser um professor diferente se calhar porque eu não não tive os tais ensinamentos daquela pedagogia toda que os professores de carreira têm que ter e aquilo que eu levei para as aulas foi e que tu és testemunha disso e se calhar podes dizer melhor do que eu se tem resultado ou não mas eu preferi levar esses valores e fazer com que os miúdos que hoje em dia alguns deles já atingiram a idade adulta porque já estou cá há quatro anos terminei este ano o quarto ano e portanto levar para eles esses valores e fazer com que eles pudessem usar a fotografia e usar aquilo que eu partilho com eles no dia a dia o que muitas vezes não é fácil por causa das realidades familiares de cada um não é fácil mas tente todos os dias passar isso e fazer com que eles pelo menos cheguem a casa e que possam e que possam pensar naquilo que eu lhes disse e levar isso depois depois para a vida não fazes e fazes muito bem eu sou testemunha inclusivamente sou testemunha deste indivíduo enorme grande que parece um urso 1,90m a chorar como membro de um júri de avaliação final a chorar pelo desempenho de uma aluna e ele como uma aluna que tinha sido mãe durante o período do curso e que ele não deixou abandonar lhe deu sempre suporte ela a fazer a apresentação oral e ele com o bebê nos braços mas eu posso contar aqui essa história eu posso contar essa história isso mostra é uma situação que não se vê eventualmente no formador ou no professor eu posso contar essa história a Viviane eu posso dizer o nome dela é uma grande amiga é uma aluna daquelas que ficará para a vida a Viviane tinha um objetivo de vida que era engravidar porque ela queria mesmo ser mãe e assim que fez os 18 anos ainda lhe faltava terminar o 9º ano assim que fez os 18 anos decidiu engravidar e nós ficámos um bocado assustados porque pensámos que ela ao engravidar e com o processo de gravidez que ela iria desistir da escola e ela própria a certa altura começou a sentir-se bastante insegura se acabava a escola se não acabava porque estávamos no início do ano letivo e como é que iria ser e ela tinha vontade de desistir porque vir para a escola grávida não era fácil etc portanto todas essas condicionantes que uma jovem adolescente tem durante a gravidez e eu sempre lhe disse Viviane tu vais acabar o ano e vais apresentar o teu projeto de avaliação final ou a tua prova de avaliação final vais apresentar ao júri vais apresentar em frente à escola toda e eu vou estar com o teu bebê nos braços e o que aconteceu não isto acabou por se passar meses ela entretanto teve o bebê muito perto de 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 fazer a apresentação final e foi com a mãe ou com a tia se não me recordo foi para a apresentação colocou o bebê no berço e quando chegou precisamente quando chegou a vez dela apresentar parece que o bebê se lembrou daquilo que eu tinha dito há meses atrás e então o bebê começou a chorar e eu ela começou a ficar um bocado aflita porque estava a fazer a apresentação ao júri e eu tomei a liberdade de me levantar fui ao berço fui buscar o bebê coloquei em cima da minha enorme barriga e o bebê deixou-se dormir acalmou-se e a Viviane conseguiu apresentar a prova e conseguiu concluir o nono ano com bastante orgulho para ela e bastante orgulho para mim e para todos os professores que assistiram a todo o percurso da Viviane é claro que isso foi um momento alto da noite ou da tarde porque toda a gente a escola toda assistiu ao professor João Ribeiro com 1,90m a chorar desalmadamente porque estava a construir aquele momento com a sua aluna portanto à Viviane também um grande beijinho tudo de bom para a Viviane costumamos falar de vez em quando e então isso é uma história que vai ficar para a vida tu vais-te rir a vida toda de me teres visto a chorar e eu vou ficar Teddy Bear e eu vou ficar a vida toda com essa imagem ternurente de poder ter agarrado no filho da Viviane durante a sua apresentação não é giro é muito giro e isso mostra de facto o caráter do João como eu disse logo no início quando o apresentei e isto traz-me uma pergunta que eu acho que é importante fazer-se e tu na posição que estás tens uma visão diferente estou sentado sentado a olhar para a Marina não, não, não eu digo a posição em que estás como professor ou como formador que assim tu prefere ser chamado como é que vês o futuro da fotografia em Portugal bom eu não sou não estou de acordo com o com o Sebastião Salgado quando diz que a fotografia está perto de acabar não estou de acordo com isso aliás nós trabalhamos o dia a dia para que a fotografia se mantenha e que cada um construa a sua carreira fotográfica e tire daí partido do gosto que tem pela fotografia portanto o futuro que eu vejo em termos em termos gerais já vamos aos termos técnicos mas em termos gerais eu vejo um futuro bom primeiro nós começámos há 190 anos atrás com duas pessoas a criarem fotografia e a evolução veio para que toda a gente ou se calhar 95% da população mundial faça fotografia para nós que damos formação é bom porque temos pessoas interessadas em fotografia mas depois temos o reverso da moeda e o reverso da moeda tem a ver com a parte técnica isto consiste no que hoje em dia nós vemos a evolução dos equipamentos a evolução das câmaras fotográficas e o caminho que as marcas estão a dar às câmaras fotográficas que é para portanto eles cada vez estão a injetar mais inteligência artificial nos próprios equipamentos e isso leva-me a pensar que daqui a um futuro muito próximo muito próximo nós tínhamos autênticos robôs fotográficos e não câmaras fotográficas autênticos robôs fotográficos a fazerem a fotografia por nós a única coisa que a gente tem que fazer é apontar mais ou menos o sítio para onde a gente quer fazer o clique e fica tudo feito já temos isso nos autofocos já temos isso em termos de posição portanto isto caminha nesse sentido os próprios telemóveis hoje em dia que vão um passo mais à frente do que os equipamentos fotográficos estão já identificam o que é que é um prato de comida o que é que é um cão o que é que é uma pessoa o que é que é uma paisagem e faz com que configurem as definições para aquela determinado tipo de fotografia portanto aí se nós pegarmos em meio a dizer de fotógrafos os dissermos vai ali a um sítio qualquer faz uma fotografia e volta eles vêm com seis fotografias diferentes porque cada um fez uma composição à sua maneira e uma coisa que eu ainda não vejo as máquinas a fazer e não acredito que vão fazer é a composição da fotografia e aquilo que torna as fotografias melhores ou piores algumas delas não é só a parte técnica a parte técnica toda a gente aprende mas depois há uma coisa que se chama composição e aí é que vai em cada um de nós achas que as máquinas são capazes de compor por enquanto ainda não são não as máquinas não são capazes de compor mas quem sabe se do futuro as máquinas que já trazem wi-fi não estão ligadas a bancos de imagem e que começam a enquadrar a imagem num num sítio certo porque já tem uma referência desse mesmo local percebes? é isso que eu estou a dizer este excesso de inteligência artificial este excesso de inteligência artificial que nós temos nos equipamentos fotográficos pode vir a levar se calhar estou a dar aqui uma ideia a que as marcas comecem a construir isso mas mas também isto tem outra coisa tem nós temos vindo nos últimos 10 anos a assistir a um crescimento enorme mas enorme na procura por máquinas analógicas e pelo equipamento analógico e pelo laboratório e por e por todo esse equipamento analógico porque se calhar já existe muita gente interessada a a querer ir remar contra essa maré ou seja existe existe já muito fotógrafo que está a querer ir ao início da fotografia perceber como é que as coisas funcionam para que consiga ser mais criativo e consiga ser mais artístico ou mais artista como lhe quiser chamar e portanto há essa fuga de muita gente eu sou uma das pessoas que está incluída nessa fuga e conheço bastantes e faço questão que os meus alunos na escola tenham o contacto com a fotografia analógica para que eles próprios possam decidir entre fazer construir uma imagem terem o prazer e o gozo de construir uma imagem do princípio ao fim ou enverdarem pela parte mais digital mais mais robótica como lhe queiras chamar e começar a fazer as coisas iguais ou parecidas àquilo que toda a gente faz é verdade inclusivamente puseste um aluno a fazer um trabalho final em pinhole exatamente e é verdade e viste o resultado final daquilo teve a melhor nota da turma porque hoje em dia nós estamos tão habituados a esta massa de fotografias agora não faço ideia o número de imagens que são capazes de ser colocadas online por hora mas nós estamos tão habituados a ver eu por exemplo eu vejo um pôr do sol e já nem sequer acho piada a um pôr do sol porque há tantas imagens mas tantas imagens de um pôr do sol de pôr do sol que nós começamos o nosso olhar e o nosso interesse começa a diminuir e portanto quando aparece alguma coisa única como por exemplo uma fotografia feita com uma caixa de sapatos por mais arcaica que a fotografia seja e por mais raios de luz que tinha a entrada para dentro e que seja uma fotografia que se calhar digital ninguém fazia nós vamos continuar a achar piada e nós vamos continuar a achar interesse porquê? porque aquilo teve um processo manual teve uma importância para aquela pessoa e acabamos por passar essa importância também para quem está a ver e obrigou obriga a conhecer a luz para fazer um trabalho daqueles é mais isso não é? ora bem tu habitualmente participas em exposições participas em concursos portanto isto é uma outra fase tua que eu gostaria que tu abresses aqui a quem não te conhece ainda nessa fase bom é assim vamos dividir as exposições dos concursos as duas sim vamos eu já exposições depois vamos aos concursos exatamente exposições eu comecei a fazer exposições ainda quando estava na força aérea o meu percurso na força aérea foi sempre com uma máquina na mão direita e portanto apesar das minhas funções nada terem a ver com fotografia eu sempre tive o interesse de registrar primeiramente registrar o meu percurso enquanto militar para ficar com uma recordação e depois isso começou a passar por um lado um bocadinho mais mais artístico e mais um bocadinho de interesse mais profissional e porquê que eu digo isto? as pessoas as minhas chefias militares começaram a ver os trabalhos que eu fazia ainda em analógico começaram a achar interessante e convidaram-me para expor juntamente com um espólio fotográfico que já existia dos 100 anos do Campo de Idogshete convidaram-me então para em 2003 fazer participar dessa exposição que tinha a ver com o centenário do Campo de Idogshete que é uma base uma base militar da Força Aérea precisamente em Alogshete e então fiz com um conjunto de imagens que eu tinha que eu tinha feito de exercícios militares isso depois também me deu a oportunidade de poder fazer fotografia aérea através através do helicóptero portanto esse convite fez depois com que eu pudesse também experimentar um bocadinho do que é a fotografia aérea não com o drone mas com as pernas de fora de um aloé 3 e depois essas fotografias juntamente com outras que eu tinha feito dos exercícios militares fizeram essa mesma exposição portanto essa foi a minha primeira exposição depois mais tarde já na associação uma das coisas que nós tínhamos em mente era todos os anos fazermos pelo menos uma duas exposições por ano com os trabalhos realizados pelos nossos sócios e aí levou-me a participar em inúmeras exposições é pá não sei precisar quantas exposições foram mas com certeza devem ter sido para cima de 20 exposições que nós já fizemos exposições individuais também já fiz algumas já fiz já fiz algumas exposições individuais já participei em exposições internacionais durante três anos consecutivos 2013 2014 2015 fui convidado para expor na Arábia Saudita em representação de Portugal portanto tive trabalhos meus na Arábia Saudita expostos em representação de Portugal não fui em 2000 era 2013 14 15 não fui em 2016 porque entretanto na preparação da exposição houve houve um atentado à bomba e aquilo que era a exposição mundial chamada Amassat acabou por deixar de existir por causa desse atentado à bomba ao centro cultural na Arábia Saudita que não me recordo agora qual foi a cidade e então deixaram de fazer essa exposição senão tinha participado quatro vezes nessa mesma exposição internacional depois fiz algumas exposições com trabalhos meus e com trabalhos do PEP quer aqui em Portugal quer em Espanha este ano tive a oportunidade de participar da primeira feira de arte contemporânea juntamente com Urgelio com a Cláudia nessa exposição de arte contemporânea em Gibralion o Elva que depois também nos deu um grande conhecimento em termos do que é arte contemporânea e do que nós podemos fazer com ela e este ano vamos trazer a Tavira também uma exposição de arte contemporânea que vai inaugurar dia 5 de setembro com outras nós ainda estamos na preparação dessas vão ser três exposições que nós vamos inaugurar no mesmo dia será e fica aqui já em primeira mão aquilo que se vai chamar uma homenagem a Nieves o pai da fotografia nós vamos fazer três exposições que inaugurarão dia 5 de setembro e que farão parte também do calendário dos 500 anos da comemoração da cidade da Tavira portanto em termos de exposições são inúmeras em termos de concurso participei em alguns concursos ganhei alguns concursos depois na parte dos concursos estamos a falar de concursos a nível de conselhos quer aqui quer conselhos outros quer conselhos da Tavira quer fora da Tavira Viseu participei em alguns concursos por exemplo da Serra da Estrela que tinham a ver com a natureza e por aí fora depois a certa altura deixei de participar nos concursos e comecei a ser júri desses concursos isso depois também me deu o outro lado de poder conhecer também o outro lado que era o lado de júri do concurso de fotografia e avaliar os trabalhos muitas vezes dos meus próprios colegas da associação e isso também me deu um gozo enorme poder às vezes ficávamos na dúvida se aquela fotografia era ou não daquela pessoa e não queríamos estar ali com essa responsabilidade de estarmos a eleger uma fotografia só porque era de uma pessoa conhecida e isso aí também esse jogo de cintura também era muito engraçado e depois nós só sabíamos depois de votarmos as fotos é que sabíamos quem é que elas eram e acabávamos por ficar muitas vezes orgulhosos do resultado final e a própria associação em alguns concursos teve os pódios completos primeiro, segundo e terceiro lugar pela sua qualidade e não por ser eu ou outra pessoa a fazer aquela escolha mas pela qualidade fotográfica e isso também nos deu algum orgulho portanto em termos de concursos deixei de participar de vez em quando lá participo num concurso internacional mas tem um problema os concursos internacionais que são muito dispendiosos às vezes custam 30 a 60 euros por categoria e podemos submeter três fotos noutros pagamos 30 euros e só podemos submeter uma e portanto também pela parte monetária deixei um bocadinho de participar nesse tipo de concurso agora faço mais júri do que participante ok tu és um estudioso de fotografia portanto tu és um homem que está sempre em cima de tudo que acontece na fotografia sei isso e há aqui duas perguntas que são muito ligadas uma à outra eu faço das duas alguém perguntou quais são os fotógrafos que mais admiras sejam dos passados sejam dos atuais e outra pergunta-me quais são os websites de fotografia que mais frequentas ou que recomendas bom eu vou levar essa escolha dos fotógrafos mais para a parte da inspiração e não tanto para a parte da admiração porque admirar admiro muitos são N fotógrafos mas se calhar em termos de inspiração dos mais antigos dos mestres da fotografia eu poderia te destacar Ansel Adams aqui na minha casa eu tenho uma parede dedicada a Ansel Adams se calhar na fotografia da rua Cartier Bresson depois de ler o livro do Cartier Bresson acabei por ficar um apaixonado pelo seu trabalho Eric Kim dos mais decentes também um excelente fotógrafo de rua e um maravilhoso formador daqueles formadores que nos dão tudo que não guardam segredos para ninguém Thomas Leutard também pela sua pela sua pela forma como faz a fotografia de rua aprendi muito com ele depois em termos de inspiração eu inspiro-me muito também pelas pessoas que me rodeiam pelos amigos fotógrafos pelo trabalho que eles realizam isso tudo também me inspira também me deixa muito satisfeito por fazer parte deste círculo mais perto de ter estas pessoas e este contacto mais perto com estes fotógrafos também me servem de inspiração em termos de sites se calhar destaque dois 1x.com pela qualidade fotográfica que o site tem e pela própria curadoria do site e portanto às vezes é um site que eu recorro para inspiração e para partilha dos trabalhos talvez o 500px o 500px.com porque tem também tem trabalhos de muita qualidade e permite a partilha de trabalhos por categorias e depois o facebook e o instagram que são aquelas partilhas mais diretas e aquele contacto mais direto que nós temos com podemos lhe chamar o nosso círculo de amigos ou de seguidores como quiseres chamar portanto isso leva a que seja mais simples a partilha das imagens Ora muito bem nós estamos aqui quase nas 11 horas da noite eu continuo a pedir a alguém que tenha algumas perguntas para fazer ao João Ribeiro que exponham façam o favor liguem lá os microfones façam lá as vossas perguntas eu entretanto ainda tenho aqui mais duas ou três para fazer vou começar por perguntar que conselhos darias a quem chegasse ao pé a ti a dizer que queria seguir a profissão de fotógrafo bom primeiro gosto de explicar às pessoas que a esses fotógrafos iniciantes em primeiro lugar que eu não conheço nenhum fotógrafo que seja rico ou seja nem nenhum artista seja rico mas principalmente um fotógrafo isto primeiramente para tirar a ideia de que é pá vou para a fotografia para poder ganhar dinheiro portanto a fotografia a fotografia é uma arte e a arte deve ser encarada com paixão com amor e esse é o grande conselho que eu dou a quem começa primeiramente que entre na fotografia com paixão e com amor e em segundo lugar que entre com uma enorme vontade de querer aprender e de querer aprofundar mais e mais os seus conhecimentos acho que é por aí e não tanto tentar enganar quem está a começar de que venham para a fotografia porque é através da fotografia que a gente vamos enriquecer não é? muito bem olha eu tenho aqui mais uma pergunta que se não aparecer e mais nada acaba por ser a última espero que não espero que apareça aí alguém eu vejo ali a Urgelia com uma cara a querer fazer perguntas e ao mesmo tempo a ficar quietinha mesmo aqui com a tela Leão que já se escondeu ali para o lado para ver se não havia mas eu vejo a mesma vocês não têm nenhumas perguntas para fazerem ao João? eu tenho uma pergunta para o João eu sabia estava a ver na sua cara só um bocadinho ora bem como professor ainda consegues ver a fotografia como artista? quer dizer trabalhando dia a dia com as técnicas os alunos etc ainda encontras espaços em ti para ver a fotografia como arte e não só como um trabalho? acho que já respondeste a isto aí na sua mas gostava que percebesse o que eu estou a dizer percebi percebi sim senhora percebi sim senhora ainda tens que depois morra para depois ir fazer arte é assim tenho tenho porque eu não encaro o facto de ser professor como um trabalho se calhar e eu costumo dizer isto a muita gente foi o primeiro trabalho que eu encontrei na minha vida e como expliquei anteriormente já passei por vários é o primeiro trabalho que eu tenho em que eu me levanto às sete às sete e meia e levanto-me da cama sorridente e com vontade de ir trabalhar desejando chegar à porta da escola encontrar os miúdos à porta brincar com eles dar uns caldoços nos quantos encontrar os meus colegas e passar um dia inteiro a falar sobre fotografia e a praticar fotografia no meio disto no meio de ensinar e de praticar a fotografia tenho a oportunidade muitas vezes de poder encontrar espaço para fazer a minha arte e às vezes até jogo isso um bocadinho a favor ou seja preparo certas e determinadas aulas que tenham a ver com algum gosto ou com alguma prática fotográfica que eu tenho e que gostava de ver mais e de experimentar mais e de colocar eles mesmo a trabalhar nisso comigo e em conjunto descobrirmos essa magia de encontrarmos uma imagem que a gente diga conseguimos é isto temos aqui uma obra de arte e portanto dá-me muito prazer fazê-lo em conjunto com os alunos que eu tenho tido e com os alunos que eu tenho porque é quase como se fosse um trabalho de equipa nós explorarmos determinada técnica fotográfica e daí conseguirmos extrair qualquer coisa que tenha um resultado fabuloso que depois sirva para um resultado final portanto consigo a resposta é consigo encontrar esse tempo para fazer a minha arte é claro que também depois guardo aqueles bocadinhos porque não sou totalmente contra aquele ditado que diz que fotografar é um ato solitário gosto da minha solidão e de procurar na minha solidão espaço e tempo para poder ir à procura de determinada fotografia mas digamos que na maior parte do tempo dá-me muito prazer fazê-lo em conjunto com com os meus alunos muito bem ora eu tinha esta pergunta que meia sido feita por escrito mas como a Urgelia estava aqui eu não quis fazê-la e achei que era melhor fosse ela a fazer sobre a resposta que o João deu eu sou testemunha disso porque o encontro muitas vezes na escola sei como é que ele funciona lá e portanto vejo já o vi em laboratório com os alunos a fazer as experiências com eles e era mais um a fazer as experiências e ia ficar muito chateado porque aquilo não estava a correr exatamente como ele queria ia bater com o pé e ia fazer outra vez portanto ele de facto vive a fotografia mesmo dentro da escola não está lá naquela do professor que despeja mas está lá na alguém que gosta daquilo e que está a fazer em conjunto com eles e por isso ele consegue ter a amizade dos alunos que veem a nele alguém que está ao lado deles mais do que o professor que se foi na cátedra portanto eu sou testemunha disso eu tenho agora aqui a tela de leão que diz que gostou da entrevista e todas as perguntas foram feitas por mim elas não foram feitas por mim elas foram feitas por outras pessoas eu só fui aqui o intérprete disto ui essa de arrancar dois dentes é que é mau portanto espero que fique melhor eu tenho que arrancar um depois da manhã portanto agradeço ao João para referência ao trabalho com a festa dos anos que é dessas 50 entidades que o João mencionou mas com muito gosto seguimos fazendo juntos portanto aqui está mais alguém a agradecer ao João pela sua partilha e pelo seu trabalho o João é de facto alguém que partilha partilha tudo inclusivamente faz grupinhos com os alunos para ir fotografar a quantidade de folga para aqui para ali para lá ele adora adora esse convívio e não havendo mais perguntas eu vejo o Nuno dinheiro ali com uma cara muito séria o Nuno já dormiu já acordou já dormiu já acordou não queres perguntar nada não tens nada para perguntar ao João eu posso perguntar uma coisa que eu já perguntei eu vou dizer porque eu estou a ganhar a hora então peraí deixa-me dar-te mais aqui uma meia horinha para ele responder eu já perguntei isto várias vezes ele nunca te respondeu já respondeu todas as vezes já respondeu mas esta vez vou colocar de outra forma como é que pronto tu estás sempre a falar da fotografia e és professor de fotografia e aquilo como é que tu vês nós já falamos já te perguntaste várias vezes foi a passagem na fotografia técnica para passar a fotografia ou seja pensar mais na fotografia não a nível técnico mas no nível conceptual como é que tu vês essa parte da fotografia a nível dos alunos e talvez pode-se dizer a nível do país da sociedade essa parte é complexa é complexa primeiro vou falar de mim eu levei ou seja construí a fotografia a mim primeiro da mesma maneira que a gente constrói o aprender a conduzir ou seja treinar 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 para que depois as coisas possam sair de uma forma inata ou seja eu hoje em dia pego no meu carro e eu não estou a pensar quando é que tenho que carregar no pedal da embriagem quando é que tenho que cometer as mudanças a única coisa que a gente às vezes pensa e às vezes até se esquece é tenho que puxar o travão de mão que é para o carro não se ir embora depois está parado portanto na fotografia fiz igual foi treinar 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 a técnica fotográfica para que ela pudesse sair livremente quando eu olhasse pelo visor ou seja não ter que estar a fazer grandes contas e grandes cálculos qual é o F que tenho que pôr aqui qual é o ISO portanto hoje em dia isso é uma coisa que já me sai de forma inata ou seja eu pouco penso na técnica fotográfica porque ela já me sai a parte estética fotográfica portanto que eu também divido nesses dois grandes grupos a parte estética fotográfica que é aquela parte que eu há pouco falei que devia de vir um bocadinho com a vocação de nós sermos fotógrafos portanto às vezes a gente vê uma fotografia de alguém que está a começar a fotografia e a gente diz este gajo ou esta pessoa tem vocação para a fotografia tem a tal sensibilidade para a fotografia porque apesar de não tomar atenção à técnica conseguiu ir buscar determinado enquadramento determinada composição e etc e isso depois resultou numa imagem bastante apelativa acontece que eu cheguei a uma altura da minha vida aí mais ou menos em 2013 decidi aprofundar mais essa parte estética e então fiz um curso com o MoMA de Nova Iorque o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque fiz um curso de foram oito meses só sobre estética fotográfica e dediquei-me à leitura de livros que diziam respeito à parte estética fotográfica nomeadamente Michael Freeman pensamento do fotógrafo entre outros a parte da composição estudar muito bem composições cores luzes sombras altas luzes pretos brancos etc e isso ajudou-me bastante na na minha na minha leitura das imagens mas eu também não fiquei por aí continuei a estudar aliás tu também és daquelas pessoas que me conhece bem continuei a estudar e continuo a estudar a fotografia e a ler leio bastante adoro livros de fotografia gosto de ler gosto de ver imagens gosto de tentar interpretá-las e tentar pensar sobretudo como é que ou porque é que o fotógrafo chegou àquele resultado e como é que ele chegou àquele resultado sem estar a pensar em técnicas fotográficas nos meus alunos eu passo para eles a mesma coisa que é vamos batalhar nos primeiros meses sobre técnica fotográfica eu quero que vocês tenham isto bem dentro da vossa cabeça a técnica fotográfica para que depois a parte estética já seja uma coisa que vai depender da sensibilidade de cada um e da forma como cada um possa ver determinado elemento e as coisas vão acabam por sair bem porque vocês já têm já não estão a pensar não perdem tanto tempo a pensar na parte técnica fotográfica a nível geral estavas a falar aqui a nível de Portugal a nível geral vejo muitos bons fotógrafos com boa estética fotográfica mas preocupa-me a quantidade de fotógrafos que se preocupam muito com a técnica fotográfica ou seja mais do que fazer fotografias estão preocupados no que é que aquele equipamento faz no que é que aquela objetiva é capaz de fazer qual é o diafragma máximo e o mínimo daquela objetiva se o objetivo é anafórbica se não é se a imagem chega assim se chega assada onde é que é o ponto nodal desta objetiva em termos de equipamentos estão preocupados se tem IBIS se não tem IBIS o autofox o estabilizador etc depois quando acabam esta discussão já saiu um equipamento novo do equipamento que eles tinham então deixam esta discussão vão comprar o equipamento ainda não fizeram fotografias com o antigo vão comprar o equipamento novo e voltam para as redes sociais a discutir outra vez a parte técnica dos equipamentos fotográficos não há espiada a isso não quando se fala de fotografia falamos de imagens prontas imagens prontas para que nós as possamos ver como é que a imagem foi feita é outra história a técnica fotográfica é outra história o que interessa é apresentar imagens apresentar o trabalho realizado bem feito e principalmente com uma boa estética fotográfica porque se nós formos a ver todas as grandes fotografias da história todas as melhores fotografias da história todas aquelas fotografias que inspiraram e inspiram os fotógrafos de hoje em dia foram feitos com equipamentos analógicos arcaicos sem muita preocupação com técnica fotográfica e o que estava ali era a estética a estética está lá e é isso que chama a atenção dos fotógrafos de hoje em dia eu disse que ia dar mais meia hora por isso já podes dar por satisfeito já ganhaste mais meia hora já ganhei mais meia hora hoje faço uma fortuna hoje vou comer a um restaurante gourmet ora bem não havendo mais perguntas de mais ninguém eu antes de terminar isto vou fazer aquela pergunta que é sacramental que se faz sempre no final ao artista ao professor qual é quais são os teus projetos para o futuro na tua carreira tu estás neste momento tu ainda estás nos intas mas quase a entrar nos entas ainda falta ainda falta um ano está bem mas estás quase ou isso passa depressa entrar nos entas mas ainda tens muito tempo à tua frente é a altura de me dizes o que é que estás a pensar fazer agora porque os entas quando entram nos entas entra-se na maturidade e portanto o que é que tu tens de projetos para o teu futuro olha eu costumo dizer às pessoas que me rodeiam e às pessoas que me conhecem e que sabem como é que eu sou eu não gosto de pensar muito longe gosto de pensar de pensar num futuro mais próximo porque porque gosto de ter objetivos que sejam facilmente alcançáveis gosto de viver hoje sem pensar muito naquilo que vou fazer o amanhã e quando estamos a falar no amanhã estás a falar nos entas que ainda serão daqui a um ano a um ano e um mês portanto não estou muito preocupado com o que vou fazer daqui a um ano e um mês mas posso dizer que o que eu faço hoje onde estou hoje a escola profissional giliano estar ligado ao ensino estar ligado ao ensino da fotografia é uma coisa que para mim me deixa muito mas muito realizado pessoalmente mas mesmo muito realizado eu espero isto é uma coisa que não depende de mim depende da própria instituição espero continuar a lecionar fotografia e principalmente a lecionar na escola profissional giliano em termos de projetos fotográficos tenho alguns nomeadamente o lançamento do segundo livro que não tenho data vou construindo o livro eu quero é que quando ele saia que seja uma coisa palpável mas que sirva o fotógrafo o fotógrafo que o vai utilizar em termos de outro tipo de projetos fotográficos tenho projetos a curto prazo nomeadamente a construção das exposições em setembro participar da festa do Álvaro de Campos em outubro isso são projetos que eu tenho palpáveis que estão em cima da mesa que estão quase prontos é só concretizá-los e gosto de ir assim construindo estes projetos não a largos meses mas a poucos meses para saber que eles são concretizáveis e que os posso fazer vejo-me e gostaria muito de continuar à frente da associação ANAF não só porque é daquelas é daquelas coisas que nós vemos como um filho que nós criamos e que temos vindo a crescer vejo-me com esta fantástica equipa que tem comigo levado avante todo este projeto que tem sido incansáveis neste neste projeto portanto vejo-me a fazer isso portanto não não me vejo a fazer outras coisas diferentes porque eu hoje sinto-me muito bem comigo mesmo sinto-me muito realizado com aquilo que tenho feito com aquilo que estou a fazer estou muito satisfeito com a vida com a vida que tenho levado não não sou uma pessoa de querer muito mais contente-me com a casa pequena que tenho contente-me com o carrinho que muitas vezes está avariado que tenho contente-me com estas pequenas coisas também porque consigo olhar para aquilo que já fiz mesmo a nível pessoal as duas filhas que tenho a fantástica família que me apoia a mãe das minhas filhas que é uma pessoa excepcional e que tem feito um trabalho incrível na educação delas sabendo que eu estou longe portanto tudo isso me dá orgulho também quando chego ao fim de semana e quando falo com elas todos os dias e que possa ver a forma como elas estão a tornar duas mulheres fantásticas portanto sinto-me uma pessoa super super realizada na minha vida não ambicione muito mais do que aquilo que já tenho porque estou super satisfeito com aquilo que construí até agora ok João eu penso que não há mais perguntas eu não sei que alguém queira fazer mais alguma foi um prazer estar aqui contigo durante estas cerca duas horas o prazer foi meu penso que acabámos por ficar a saber um bocadinho mais sobre o João e sobre aquilo que ele é e aquilo que ele pensa só desejo as maiores felicidades para o futuro e continua nesse caminho porque é o caminho certo Garrancho em nome da Associação NAFLA em meu nome pessoal muito obrigado por teres aceito este convite era aquela pessoa que eu sabia que queria ter aqui para me entrevistar já não é a primeira vez que me tens feito entrevistas é um orgulho e é uma satisfação enorme ter-te como amigo e conseguirmos partilhar esta esta paixão em conjunto e até a parte da parte do ensino e da fazermos de júri nos projetos finais dos miúdos portanto é uma satisfação enorme ter-te como amigo quero agradecer a todas as pessoas que tiveram presentes aqui a Orgelia a Tela ao Nuno a Cláudia a Ana Filipe que esteve aqui muito escondida também agradecer por terem estado presentes no Zoom a todas as pessoas que tiveram presentes no Facebook que já estive a ver foram muitas 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 portanto vai ser uma enorme surpresa agora quando desligarmos o direto poderemos ver o número exato das pessoas que assistiram a esta entrevista e que deram também aqui a sua opinião e foram dando aqui alguns likes e mandando aqui algumas correspondências portanto muito obrigado a toda a gente que esteve a assistir também no próprio Facebook obrigado a todos ok obrigado a todos boa noite a todos até para a semana até para a semana para a semana vamos ter o Ricardo Lela com edição de imagem e fotografia de estúdio e etc que tem um trabalho fantástico e que vem cá apresentar a nós o trabalho fantástico dele ok tchau até para a semana obrigado a todos tchau adeusinho a todos muito obrigado tchau 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 tchau